Agora temos aqui o típico gelado ingles, o gelado é que tu queres, vem escolhe aqui um, de mint, de mint chocoifo, 4 pounds, pode ser, queres este aqui de menta, gostas, pode ser, este de menta, Hello, I want a mint chocoifo, foi bacardo Temos aqui agora um retrógrado a filmar o seu filho Então, e temos um cara que vai estar-nos a fumar, e está-se a rir Acho que é assim, de outro mundo, a fazer os seus filmes inúteis, que ninguém vai ver Podemos ver aqui, ele a observar outras pessoas burras, no seu habitat natural, na grande salva de Londres, a olharem para uma passadeira qualquer E temos aqui a famosa passadeira dos Beatles, meus amigos, olhem para isto, é, isto há coisas, é, uma passadeira tão famosa, e nós destas passadeiras lá, aqui até fazem filho do meu passar, é, aqui até fazem o meu passar Bem-vindos ao aneurópolis, este é o filme, com o choco e a exposição Estamos aqui, a passadeira, e vamos atravessar, a famosa passadeira dos Beatles neste momento, estamos a atravessar meus amigos, estamos a atravessar, e estamos a atravessar, e atravessámos, e agora? E agora? E hoje estamos ao outro lado, que é através das passadeiras, e agora chegamos ao outro lado, foi mais uma coreana para passar a passadeira Tem uma direção de mansão, e pisou o branco e pisou, e passou, pronto Mais um lago passou Uau, 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 uau Mais peras, vamos lá, pros outros chat Vem cá, Kevin. O chão vai passar aqui a passadeira. Viu mamar também ali, Kevin. Fica lá assim, agarrar a câmera que vai passar a passadeira por lá. Tu estás a encontrar aí, Kevin. Olha aquilo, pronto, olha. Estão a ver meus amigos, olha é para isto. Acho que estava aqui uma câmera que está a filmar. Deve ter apanhar alguns. Mas o problema é que quando alguém filmar dizem que isto é... É a cada 30 segundos passa uma pessoa para... É a cada 15 segundos, é para isto. Até fazem filmes com uma pessoa do Beatles até. Até fazem. É um problema aqui para o 13 minutos. Espero que tenham gostado de ver essa coisa do Beatles. O que é, Kevin? Não quis passar. Agora temos aqui o típico gelado inglês. O que é que temos aqui? O gelado é que tu queres Kevin? Escolhe aqui um. De minta? De minta? De minta de chocuefa? De minta de chocuefa? De minta de chocuefa? De minta de chocuefa? Pode ser? Queres este aqui de minta? De minta de chocuefa? De minta de chocuefa? Valeu! De minta de chocue ca System. Sim! Marcarlo. O senhor vai fazer aqui no nosso selado, tipicamente inglês, british, aqui a Visa, American Express. Neste caso, vamos pagar com o nosso cartão Revolut, ou podemos usar o ICE, também podem utilizar vocês. Está o link aí na descrição, ou vão ao amosadvijos.com, está lá. Podem ir por nós, nós ganhamos uma pequena comissão e vocês tenham muito bem desconto. Vamos lá. Ok, Kevin! Kevin! Ok. Anything else, sir? Oh, everything. Just for the key. Ok. For the press? Ok, thank you. Right front. Carol's driving. Você muda de lugares? Você muda de lugar em lugar? Você muda de lugar em lugar para vender? Sim Ok Até a próxima, obrigado Dias de 1964 É muito bom A Abadia do Westminster Aqui esta que está a direita Vamos a ver Vamos ver isto por dentro Estes Aqui é o Parlamento Magnífico, não é? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Est PLA E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é a torre da Vitória É a torre mais alta de Londres Esta que temos agora aqui atrás de nós Isto é o Parque da Vitória Este parque aqui Muitos espaços verdejantes, não é? E ali com o Rui Temos ali a passar E os barcos O pessoal aqui a descontrair Olha para isto Mais alta A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Paris, Torre Eiffel, Paulo Luce, Bienvenuto à Veneza, nos encontramos no Sarah, e estamos por Marrocos, da Serra de Novade, por Londres, por Gibraltar, e na Ilha Terceira, nas Berlindas. Obrigado.